Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo e vamos ao resumo das notícias Comprei 14 bitcoins para meus filhos, revela candidato à presidência dos Estados Unidos E esse candidato, gente, eu vou até compartilhar a matéria aqui Ele inclusive é bem polêmico porque ele é um Kennedy, tá? Você sabe o que é a família Kennedy nos Estados Unidos? Só para você ter ideia, o presidente Kennedy, que foi eleito presidente e tudo mais Ele tomou um pipoco na cabeça e existem as teorias, as hipóteses Falando que foi inclusive o próprio FBI que contratou uma pessoa para fazer isso E fica uma discussão danada porque tem uma lei de sigilo nos Estados Unidos Que periodicamente os documentos ultra secretos, eles são revelados ao público E foi revelado um conjunto de documentos que leva a esse entendimento Que foi o próprio governo que derrubou o presidente, cara Negócio muito doido aqui, né? É loucura, mas assim, você vendo as informações, você não tem como ter certeza Não foi o governo, não foi o FBI, né? E o Kennedy, quando ele se levantou, né? Para ser presidente, ele fez um discurso emblemático Falando que ninguém pertencente a ordens secretas A grupos discretos ou coisas que vivem às sombras Poderiam participar do governo dele E eu acredito que essa daí foi a merda, né? Deixa eu ver aqui quantas pessoas da família Kennedy já morreram por causa de política Coloquei aqui no chat GPT, olha só Vários membros da família Kennedy, uma proeminente família política dos Estados Unidos Foram vítimas de tragédias relacionadas à política ao longo dos anos As mortes mais notáveis Nem tá falando todas, né? Tá falando as mais notáveis Joseph Kennedy Jr., ele era o irmão mais velho do John F. Kennedy Em agosto de 1944 Ele morreu quando o avião que ele pilotava explodiu em uma missão de combate John F. Kennedy, que foi o 35º presidente dos Estados Unidos Ele foi morto em 1963 Foi baleado por um homem chamado Lee Harvey Oswald Enquanto estava em um desfile Robert F. Kennedy Irmão mais novo do John F. Kennedy Ele foi um proeminente senador e procurador-geral dos Estados Unidos Em 1968 ele foi também tirar a vida dele Enquanto estava em uma campanha para presidência em Los Angeles Foi baleado John F. Kennedy Jr., filho do F. Kennedy Ele era um advogado e editor Em 1999 o avião que ele pilotava desapareceu e caiu no oceano Atlântico Levando a sua morte juntamente com a da sua esposa Então assim, né? Cara, quando a gente fala de família Kennedy É um negócio meio macabro que acontece aí O que rolou é que esse Robert Kennedy Jr., inclusive o Arnold Schwarzenegger Ele se casou com uma Kennedy e era casado com, acho que é Maria Kennedy Mary Kennedy, enfim No momento em que foi governador da Califórnia Então eles meio que consideraram que ele era um Kennedy também Embora ele seja homem, né? Não tenha aderido ao sobrenome dela, enfim Mas esse Kennedy aí, ele está a favor do Bitcoin e das criptomoedas, né? Robert Kennedy Jr. havia sido criticado por defender a criptomoeda sem possuir ativos digitais Reservas do político em BTC são estimadas na casa de 2 milhões Então, a polêmica que deu em relação ao nome dele é o seguinte Não, eu não tenho criptomoedas, mas eu acho que as pessoas poderiam aderir Daí foram pesquisar e de fato ele tinha criptomoedas de forma indireta, né? Ele investia em empresas que tinham criptomoedas E agora foi revelado, né? Ele não tem Bitcoin, mas ele comprou para os filhos deles Para os filhos dele, né? Então, sei lá, né? É estranha essa situação, é estranha E tudo que envolve, inclusive, a família Kennedy é muito estranha Luiz Inácio Lula da Silva regulamenta apostas e vencedor vai pagar 30% de imposto O presidente assinou o projeto de lei para jogos esportivos Então, sabe aquela apostinha que você faz nesses sites aí? Ó, o time tal que vai ganhar Não, é o time tal Agora, 30% de tudo que você ganhar é do governo, né? É, mais uma aí da série faz o L, né? Polishop fecha metade das lojas e enfrenta ações de despejo Gente, a Polishop tá com grandes problemas, tá? Isso porque a Polishop é uma loja de uma outra época E eu digo isso porque Quando eu era criança, eu assistia televisão Era direto comercial da Polishop E o forte dos caras Era você ligar e comprar por telefone, tá? Então, hoje em dia Não tem mais essa história, praticamente, né? De comprar por telefone Mas a Polishop era muito forte nessa época Daí as lojas físicas começaram a crescer bastante Só que hoje, o digital Principalmente o digital com acesso à produção na China Tá derrubando totalmente a Polishop Porque a ideia deles É uma ideia muito boa, inclusive Que é trabalhar com produtos de marcas famosas Mas fazer parcerias pra ter exclusividade em determinados produtos Assim você acaba não conseguindo ter, inclusive, comparação de preço Então tem produto que vende na Polishop E só tem na Polishop Então, é muito complicado Você querer olhar um produto na Polishop Ah, vou pesquisar preço Você não acha Essa é a tática Inclusive, americanos faziam isso também Americanas, de vez em quando tinha modelo Ah, Samsung A37J Daí você ia olhar lá A37J Mas só tem o A37 A37S Não sei o que, não sei o que Não tem o J Daí o J era um modelo exclusivo na Americanas Eles faziam isso pra você não pesquisar preço E comprar na mão deles Inclusive, era um celular normalmente inferior ao modelo que tem o nome sem a nomenclatura Que eles apresentavam Mas enfim Daí a Polishop cresceu muito nessa época do telefone Estagnou na época da internet E agora que a gente tá Nessa era pós-Covid Ela tá indo ladeira abaixo Ela não tá conseguindo suportar Essa nova pressão que tá surgindo aí dos compradores de internet Galera que hoje só quer saber E cara, eu fico pensando Daqui a pouco Shopping Center Só vai ter loja De praça de alimentação Porque assim Não faz sentido Eu sei que por exemplo A Havaianas Eu já ouvi falar Que a venda que eles têm Com os chinelos Que eles chamam de sandálias Nos shoppings Muitas vezes não compensa O valor Que eles Gastam ali Então eles saem no prejuízo Mas eles fazem aquilo pra ser uma espécie de banner Pra divulgar a marca Mas não sei Não tem como saber Mas a Polishop aí É uma loja de uma outra época E você fala assim Ah, mas a loja tá fechando Tá em crise Não Na internet Pelo que eu sei Eles tão indo muito bem E a única questão É a unidade física Pra eles Tá compensando mais Fechar as unidades físicas Tá rolando aí uns problemas E tudo mais E eles vão Talvez até mesmo Sumir Sumir Das unidades físicas Pra ficar só trabalhando no digital mesmo Que é o futuro Que é onde rende mais Mas e aí Eu tenho que perguntar, né? Você já tá ganhando dinheiro com criptomoedas? Tá só perdendo? Tá com dificuldade? Tem um treinamento aqui na descrição pra você Basta clicar aí no primeiro link Então muito obrigado por ter assistido o vídeo Até aqui E até mais